Para nos reconectar, raízes e asas. Na olhada chegou na minha frente, tô de cara com a minha fé, e nada me congelou. Se reconheu gentilmente, com medo de de repente, de pensar no sopro do pão, ele nunca mais voltou. Na olhada chegou na minha frente, tô de cara com a minha fé, e nada me congelou. Se reconheu gentilmente, com medo de de repente, começar no seu próprio pé, ele nunca mais voltou. Os olhos de lança não enxerguem, tudo que vier voltará. De seu limite entre o sobressente, o que for de bom frio que se multiplique, o que não foi que vá. Vai, 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 vai! E se não foi que vá, aqui tá tudo fechado, brindado Contra a bala, querido, mal olhado Arruda na orelha e pão de mar E se não foi que vá, aqui tá tudo fechado, brindado Contra a bala, querido, mal olhado Arruda na orelha e pão de mar Pão de mar, pão de mar, pão de mar Pão de mar, pão de mar Mal olhado chegou na minha frente, deu de cara com a minha fé E nada me causou Se recolheu gentilmente, com medo de de repente Que eu pensava sentado em pé, ele nunca mais voltou A bala chegou na minha frente, deu de cara com a minha fé E nada me causou Se recolheu gentilmente, com medo de de repente Que eu pensava o seu próprio pé, ele nunca mais voltou Agora vocês comigo Eu falo e vocês repetem, ok? Pode confiar A energia boa vai chegar Pra gente começar Com a chela em cima Pra gente se reconectar Pra gente se conhecer Vem comigo, diz Que os olhos de lança não me enxerguem Deve ser melhor Fala do peito, fala da alma Eu quero ouvir vocês, eu quero sentir vocês Venham, venham Abre pra mim Que os olhos de lança não me enxerguem Tudo que vier, voltará O que for de que eu fique, se multiplique O que não foi que vá O que não foi que vá Que voar, que voar, que voar, que voar, que voar, que voar Foi isso e não foi que vá Aqui tá tudo fechado, blindado Contra a bala que nem tudo mal olhado Arruda na orelha e bem de mar E se não foi que vá Aqui tá tudo fechado, blindado Contra a bala que nem tudo mal olhado Arruda na orelha e bem de mar Beijo, 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 beijo Obrigado.